Stick Shoe é um produto inovador que vai garantir a sua segurança. Você profissional que trabalha em hospitais, clínicas, hotéis, cozinhas, você profissional da área da limpeza, precisa conhecer, não é, Gilberto? É um produto impermeável, totalmente confortável, onde ele não deforma, não dá mal odores devido a sua palmilha com ter três camadas. Tem uma cama de amortecimento onde dá um conforto inigualável. Totalmente antiderrapante devido ao seu solado ser inovador, ou seja, um produto de segurança mesmo. Você encontra nas cores preta e branca e modelo masculino e feminino e é uma exclusividade das lojas Brumax. Tanto da 1º de agosto 12,37 como da Virgílio 1,310. Usando sapatos de segurança, seu coração só pode bater Brumax, 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 com muito conforto e muita segurança. Hoje eu quero fazer um convite para você que não conhece ainda a Pizzaria 515, para que venha conhecer que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Fazer seu aniversário, a sua confraternização, vir com os seus amigos. E a Pizzaria 515 está com uma novidade, está com um cardápio especial com mais de 30 tipos de pizza por um preço único, apenas R$ 31,90. O que acontece? Você tem toda a qualidade da Pizzaria 515 pagando muito menos, ou seja, é muito mais barato do que você comer um rodízio. Mas atenção, essa promoção é válida somente para grupos acima de 12 pessoas. Dá só uma olhada na qualidade dessa pizza, gente. É simplesmente sensacional. Quero falar também de prato executivo. Olha o tamanho desse prato executivo, gente. Ele é um filé de frango à parmediana. O preço é inacreditável a partir de R$ 14,90 e nada mais. Rua Antônio Garcia, 865, telefone 3223, 8-515. Vem para cá. Tudo aqui são outros 500, aliás, 515 pizzaria. Estamos aqui no Estúdio Renascenso para você cuidar da sua beleza. Esse é o nome. E o Felipe vai falar um pouquinho sobre Redken Day. O que é Redken Day, Felipe? Exatamente. Redken Day é um dia específico que a gente faz no salão. Com todos os produtos da linha Redken, linha de tratamento. Com pacotes especiais, bonificação de linha de manutenção. Tudo para a cliente sair daqui mais bela. Olha que maravilha. Agora, eu também estou sabendo que vocês têm novidades em breve por aí. Que novidades são essas? Dá para adiantar alguma coisa? Sim, com certeza. É uma loja de presentes. Trabalhamos também com produtos importados, como perfumes. E também umas semijóias que vamos estar implantando no salão. Olha só, então além de cuidar da sua beleza, ainda dá para comprar um presente muito legal. E é claro que para as pessoas que ainda não conhecem, ficar sabendo o que vocês oferecem aqui no Estúdio Renascença. Além da boutique que nós temos, também oferecemos manicures, uma sala de esteticista, maçoterapeuta. E claro, os cabeleireiros renomados aqui, guiados pelo Diogo Zanato. Ou seja, tudo para você ficar ainda mais bonito, ainda mais bonito, para você cuidar da sua beleza, do seu visual. O nome é Estúdio Renascença. Eu quero que você preste muita atenção no endereço, no telefone, porque tem que marcar uma hora. Aliás, até para o Redken Day as vagas são limitadas, então você tem que ligar, tem que marcar o seu horário, o seu momento. Ok? Qual que é o endereço aqui, Felipe? Rua 13 de Maio, quadra 2105. O telefone? 32045435. Muito bem. Estúdio Renascença, a beleza em você. Preste muita atenção, é a Decolchões chegando com a linha Dorman, num preço, numa promoção incrível, Gilberto. Sim, a linha Dorman você compra qualquer colchão e ganha o box. Imperdível, venha conferir. E vamos falar desse produto aqui, que é o Dorman Paradise. Esse produto é de molas e sacadas, tem espuma viscoelástica, aquela da NASA. As molas com tecnologia sueca, com 18 centímetros de altura, muito mais conforto, uma percepção muito melhor para você do produto, para você dormir muito bem. E vamos falar de preço. R$ 2.300,00 era o preço dele antes da promoção. Hoje está por R$ 1.849,00, ou 10 parcelas, de R$ 184,90,00. Incrível, e a linha Dorman tem outros também, outros modelos? Sim, tem 4 ou 5 modelos para você escolher a vontade, tamanhos, medidas, enfim. E outros produtos também, promoção na nossa loja. É hora de você vir correndo para o piso L1 do Boulevard Shopping e o telefone. 19 4062 8003. Nossa, uma promoção para você aqui na Decolchões. Decolchões, um dormir tranquilo. Venha conferir. Para sua manutenção, produção ou segurança, melhor que antes, Conte com a Bandeirantes. Com toda certeza você vai encontrar tudo o que você precisa, produtos automotivos, produtos industriais. Vamos falar agora de produto para a sua casa. Tela mosqueteira é um lançamento. Sem dúvida nenhuma. Na cor cinza e branca, para proteção contra o mosquito da dengue. Tem diversos tamanhos, inclusive um tamanho vai se encaixar exatamente na sua casa. E o melhor de tudo é que ela vem com velcro. Ela já vem preparada. Você coloca tanto interno como externamente. Ela já vem tanto com velcro como com a fita dupla face para facilitar a colocação. Está me falando que tem duas cores ainda. Cinza e branca. Maravilha. Legal. Agora eu quero falar de mangueira. É uma mangueira especial, muito resistente. Preço excelente. Promoção. Promoção. Vamos falar da mangueira. Há mais de três anos estamos mantendo o preço de R$ 4,50 por R$ 2,50. R$ 2,50. Aquela mangueira que racha, que trinca, isso aqui você não tem problema. Se eu falar R$ 2,00 no Metro, você faz para quem está assistindo a TV Shopping? Faço. R$ 2,00. Faço. R$ 2,00. Descontão. Você nunca deu esse preço, né? Nunca fiz esse preço. Preço especial R$ 2,00, tem que falar que viu na TV Shopping ou Metro. Bacana. Vamos falar de segurança agora, René? Sem dúvida. Voltando novamente o preço de R$ 52,00 para R$ 49,00. R$ 49,00. Eu não vou nem pedir desconto, porque eu já sei que isso aqui já está no limite. Esse está no limite. Olha só a grande variedade de material de segurança que você encontra aqui na Bandeirantes. A gente está aqui na Avenida. Rodrigues Alves, 2170 e pelos telefones 3104-9900 ou 9772-3112. Venha você também para a Bandeirantes esperando você. Por favor. O seu seminovo com cara de zero está aqui na Seminovos Localize. Marcão, agora é a hora de trocar de carro. Agora é a hora. Está chegando o final do ano, o verão está chegando, vai esquentar. Você está com o seu carro sem ar-condicionado, vem para a Localize e compra seu carro completar só aqui com o melhor preço. Estamos com ofertas imperdíveis. Você vai comprar hoje o Ford Fiesta 2014 a partir de R$ 26,990. Quer uma parcelinha pequenininha? Parcelinha de moto no Fiesta. Você dá uma entrada, parcela de R$ 399,00. Então você não pode perder nem conferir com a linha. E essa entrada, Marcão? Essa entrada eu consigo parcelar também para você até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Marcão, e tem mais preços incríveis? Tem. O Voyage, esse carro, para quem sabe, um Voyage 2015. Hoje você vai pagar na praça em torno de R$ 42,000. E aqui, Marcão? A gente estava vindo a dizer R$ 40,000 e ele abaixou o preço. Eu tenho ele a partir hoje de R$ 35,950. Então vem para cá, quem quer um Voyage 1.6 completo de 2015, é a hora. E Marcão, tem mais? Tem mais. Chegou agora o Sandero Stepway. Estão chegando várias cores. Tem um ali vermelho, tem um ali branco, tem um ali prata, tem um ali cinza, tem um ali preto. Tem várias cores, está na preferência do cliente. Preço? Preço fantástico, vim aqui conferir. Esse é surpresa para você. Marcão, a maior variedade de marcas e veículos é aqui? Ford Focus 2015. Temos aí a EcoSport, várias cores, ela é 2015 já também. Tem o A-Spin 2014 LTZ, completíssima, com sete lugares. E tem também a Duster 2015, com a taça Dynamic, a mais completa e o SUV mais barato do mercado. E Marcão, tem novidade chegando. Tem novidade chegando, você que está procurando, está na espera aí, o novo Ford Ka está chegando aqui na Localiza, a partir da semana que vem. Então, quer comprar um carro desse? Vem para cá, vem fazer, me procura aqui, procura os outros vendedores, você vai fazer sua reserva. Chegando o carro, a gente já começa a ligar para vocês, vem porque o preço vai estar imperdível. Vamos passar o endereço, Marcão. Avenida Nações Unidas, quadra 4, em frente ao supermercado Açaí, ao lado do Poupa Tempo, telefone 3321-5600. Porque quem pesquisa... Vem para cá, compra ou localiza, vem. A clínica Doutor Franklin está sempre preocupada com o bem-estar do seu animalzinho e com a sua tranquilidade. Por isso, tem agora o programa Proteção Garantida, para você ficar ainda mais tranquilo, mais seguro. Como é que funciona esse programa, doutor? Então, esse programa de Proteção Garantida é muito fácil. Você trazendo seu animal criteriosamente para tomar as vacinas, ele vai fazer parte desse programa. Que funciona da seguinte maneira. Nós da clínica e um grande laboratório estaramos custeando um valor de até 2 mil reais, caso seu animal fique doente durante esse percurso vacinal. Olha só, então quer dizer, você traz aqui, participa da Proteção Garantida. Se vier a acontecer qualquer problema de saúde com ele, você vai ter aí até 2 mil reais da clínica Doutor Franklin com o laboratório para custear as despesas. Isso é muito bom. Qual que é o endereço aqui, doutor? Rua dos Andradas, 357. O telefone? 3226-1311. O seu animalzinho, cuidado com muito carinho, é aqui, clínica Doutor Franklin. Gente, agora olha essa imagem de encher os olhos, de dar água na boca. É hora do almoço aqui nos espetinhos abertos e o cheiro está incrível. Guilmar, quantos pratos quentes? São 14 tipos de pratos quentes. E tem as saladas também? 20 tipos. E tem o churrasco, gente, que o cheirinho aqui está uma delícia, uma delícia mesmo. E esse é o melhor da casa, são 14 tipos de churrasco, entre eles fraldinha, alcatra, picanha, javali, uma grande variedade. Imagina só seu almoço, que delícia. Agora a gente vai falar da parte noturna dos espetinhos abessa. Super happy hour com muitos espetinhos. São mais de 40 tipos de espetinhos, bastante coisa. Vem pra cá, confira que tem aquele chopp geladinho também, não é, Guilmar? Também, também. Sucos deliciosos. Gente, é muita qualidade pra você. Passa o endereço. Avenida Nossa Senhora de Fátima, 955. O telefone? 3227-5148. Você vai comer muito bem, uma comida muito saborosa, muitos espetinhos. Tudo isso pra você aqui, espetinhos abessa. Vem pra cá. E chegando pra você, duas meninas boutique cheia de promoção. A loja toda com descontos de 30% a 50%. Pô, só novidade, só coisa linda chegando. Só novidade, só coisa linda, só filé. E detalhe, a pessoa que tava esperando, a madrinha, a mãe de noivo, mãe de noiva, a formanda, queria uma peça diferenciada, tá chegando toda semana. Ou seja, você nunca vai ver uma peça igual a outra, sempre um tecido diferente, um modelo diferente. E assim, Vi, o mais legal, a oportunidade de 30% a 50% de desconto. E temos que falar que é um prédio próprio. Nós estamos na Gustavo Maciel e só atravessamos a rua de onde estávamos. Quer dizer, todo climatizado, estacionamento na porta. Isso é muito legal, Vi. E assim, promoção, o mais gostoso, gente. Tem que aproveitar. Numa variedade, né, Rô? Demais. Tem curto, tem longuera. Nacional, importável, moda mineira. Tamanhos. Tamanhos do PP ao 56. E detalhe, a pessoa leva roupa pronta, só pra uso. Precisou de algum ajuste, alguma coisa, aqui na Duas Meninas eles fazem pra você. Vamos passar o endereço, Rô? Gustavo Maciel 2066. O telefone. 32279337. Duas Meninas Boutique. Você sempre linda, vem. A energia subiu. Subiu muito. Loucura, né, Richard? Subiu demais. Mas atenção que a Eletro Sem Limites traz pra você agora uma excelente opção. Principalmente pra você que tem esse tipo de lâmpada na sua casa e tá cansado de ficar trocando reator. O que que acontece? Essa aqui é um lançamento em LED, é verdade? Isso daí. Isso aqui substitui a 2 por 20. 2 por 20. 50% de energia, olha só. E dura duas vezes mais. Um preço especial também, né? 77,90. Apenas 77,90. Tem essa maior aqui que substitui a 2 por 40, é isso? Isso daí. Ela corresponde a 2 por 16. Preço dela? 129,90. 129,90. E claro, né, como eu já disse, a gente tá falando de um produto em LED. 50% de economia e dura duas vezes mais e não precisa trocar reator. Isso eu acho fantástico. Tem que aproveitar, tem uma grande variedade em lâmpadas LED. A gente tá aqui na rua, 1º de agosto. Quadra 14,49. E o telefone? É 2108-23-22. Lembrando que tem estacionamento em frente à loja e entrega gratuita em toda a cidade. Eletro Sem Limites. Corre pra cá. Venha conferir. Aqui na DUT Estofados, é sim, muitas cores. É isso, André. Muitas novidades. E tudo em 10 pagamentos. E o melhor de tudo, a pronta entrega. E pra começar, tem esse amarelo lindo, Carlão. Esse é o Gisele. Exatamente, esse que é o Gisele. Lançamento maravilhoso. Venha aqui conferir. Olha só. Ele com 2,90 metros, 2 lugares de retrato, mais a chefe. Algumas cores, a pronta entrega. Imperdível, 2.100 reais. 10 parcelinhas de 210. Agora você quer preço? Lorena. É isso aí, Lorena. 3 e 2 lugares, retrato e reclinável. Com modos assentos, 100% de silicone de braço no encosto. É imperdível também. Algumas cores, a pronta entrega. E é preço? 3.900 reais, 10 parcelinhas de 390. O próximo é muito conforto pra você. Regiane. Exatamente, Regiane. 3 e 2 lugares, retrato e reclinável. Imperdível também. Algumas cores, a pronta entrega. Ele é silicone, encosto, modos assentos. É imperdível. Venha aqui ver que é 2.900 reais, 10 parcelinhas de 290. Agora fala uma coisa, Carlão. Não é à toa que o Nery é campeão de vendas. Esse é o campeão de vendas. A Nery. 2 lugares, retrato e reclinável. Modos assentos, 100% de silicone nos braços, no encosto, cola no pistão. É imperdível. E detalhe, o preço desse, André, era 2.900 reais. Agora, nessa promoção aqui, algumas peças à pronta entrega. 1.900 reais, 10 parcelas de 190. Pra finalizar, Gisele. Gisele. 3 e 2 lugares, retrato e com modos assentos, correndo no pistão. É imperdível. Várias peças à pronta entrega. Leva na hora pra casa. 2.800 reais, 10 parcelinhas de 280. Dois endereços. Júlio Malta, 2016 e Orlando Ranieri, 777. Telefone. 3243-6353. 3203-6343. Doutes sofados. Tudo a pronta entrega. E aqui na Popstar você encontra uma variedade de serviços. Banho, tosa, tosa na tesoura e tem um hotelzinho. Você que vai viajar e precisa de um lugar pra deixar seu cãozinho, o lugar certo é aqui. Agora, Tati, me fala da Crest Pet. Esses dois já ficam aqui todo dia. Isso mesmo, o Arthur e o Tobias estão sempre aqui com a gente. Vêm logo de manhã, passam o dia brincando, interagindo com os outros amiguinhos. Tem o horarinho do sono. Quando é a tarde, a mamãe vem buscar e eles já estão bem tranquilos só pra curtir ela no final do dia. Eles fazem as refeições aqui também, né, Tati? E tem os horários da refeição, os horários das brincadeiras, tudo separadinho. Chegam em casa tranquilos pra curtir com a família. E, Tati, um ambiente agora todo renovado. Isso mesmo, tem novidade pra vocês, viu? Temos área climatizada, um ambiente separado pras meninas, pros meninos. Vale a pena vir conferir. Cheio de novidades. Vamos passar o endereço, Tati? Rua Rio Branco, 1827. Telefone? 32080999. Popstar? Cuida com carinho do seu cãozinho. É agora que vai dar água na boca de quem tá em casa, né, Fernando? Com certeza. Companhia do Café, aquela paixão brasileira, o café delicioso, não é verdade? Sim, correto. Se você tem espaço, nós temos a máquina. Além de manutenção completa, sua marca de café expresso, com preço justo. O pessoal abusa por aí, e o que não acontece aqui na Companhia do Café é porque o preço é correto. Sim, preço correto. Muito bem. Olha só, o café também é qualidade indiscutível, né? Sim, temos dois tipos, o prêmio e o gourmet. O café também é diferenciado. E tem também novidades. Caputino light, o diet, o chocolate suíço e o tradicional. Pra você que é uma pessoa saudável. E pra quem gosta de uma máquina diferente? Sim, personalizamos sua máquina de acordo com sua cor preferida ou seu ambiente. Olha só, uma mais linda que a outra, são diversos modelos e cores aqui pra você. Qual que é o telefone? 3241-1976. Companhia do Café. Prazer incomparável. Pra cá. Aqui na Agência Brasil você tem a melhor avaliação no seu usado e o melhor preço do Brasil em zero quilômetro. Silvio, me fala uma coisa, como é que você consegue isso? É, vou falar a mágica. Primeiro que eu trabalho há 30 anos no ramo de zero quilômetro já. Zero quilômetro nós vendemos, pra ter ideia, a pessoa pensa que vendemos aqui pra Bauru. Eu vendo pro estado, vendo pro Brasil, mas na realidade é o estado de São Paulo inteiro. São Paulo capital, Santos, Campinas, Piracicaba, nosso preço é imbatível, vindo muito pela internet. Qual é o segredo? Compramos direto da montadora. Compramos da montadora, pagamos antecipado e detalhe, garantia de fábrica. Se quebrar. Exatamente, você vai em qualquer concessionário da marca, em qualquer parte do Brasil, sempre é garantia de fábrica, tá? Avaliamos melhor o seu seminovo, temos as melhores taxas de financiamento, por quê? Porque vendemos muito parceria com os bancos. Preço, exemplo. Preço, vou te falar, HB20, Comfort, 36,5, Duster Dynamique, 2016, 61,5 e assim vai, carro sempre é mais barato. Superpreço pra você, não endereço. Avenida Pedro Toledo, 559, telefone 3245-1485. Agência Brasil. Restaurante Dom Pimenta em Bauru, um pedacinho do Mercado de São Paulo aqui pra você. Aliás, esse aqui é o tradicional, o mais famoso e delicioso filé à parmegiana da região, né, Alexandre? Exato, diferenciado do nosso parmegiana, filé alto. Molho com tomate 100% fresco, queijos especiais, mussarela, parmesão, bem delicioso, acompanha o arroz e acompanha a batata chips. Olha que maravilha, e tem inclusive duas novidades que você também encontra no Delivery aqui do Dom Pimenta. Sim, agora as novidades, também temos filé ao molho de gorgonzola e temos filé grelhado ao molho de funghi. Funghi, maravilha. São as duas novidades que também acompanham, o arroz e a batata chips. E qualquer um deles está no Delivery. Exatamente. O Delivery funciona quando? O Delivery funciona todos os dias na hora do almoço e de terça a sábado a partir das 19h. Olha só, restaurante Dom Pimenta, anota esse endereço para você comer muito bem. Rua Naderiça 271. O telefone aqui? 3223 2622. Restaurante Dom Pimenta? Um pedacinho do Mercadão de São Paulo em Bauru. Agora você está vendo as imagens do Nova Nação América, um empreendimento imobiliário da Rodobens. Sucesso de vendas em Bauru. Roberto, vamos conhecer o decorado? Vamos, vou te mostrar do decorado. Vamos lá, gente. E este é o decorado de 77 metros quadrados, né, Roberto? Isso. É um lindo apartamento com três dormitórios, uma suíte, um banheiro social e um lavabo. E tem a segunda opção, que é essa que nós estamos vendo. Com uma sala ampliada, duas suítes, lavabo, uma cozinha. Uma Bela de uma Sacada, com uma Bela Vista. Você está acompanhando pelas imagens, é incrível. A área externa também é maravilhosa. Você vem até aqui, você vai conhecer e vai se surpreender. Vamos passar o endereço. Avenida Jorge Zaidem, próxima Nações Unidas. Olha só, com certeza este é o apartamento dos seus sonhos e você vai realizar este sonho. Nova Nação, venha conhecer. A IFAC é a melhor escola de beleza de Bauru e toda a região. E hoje eu quero conversar especialmente com você, que já é profissional da área, você que trabalha na área de estética, de cabelo, preste bastante atenção. Existem muitos cursos de especialização para você com vagas abertas, é isso mesmo. Vale a pena fazer uma visita ou ligar e se informar. Além disso, é claro que aqui na IFAC são mais de 30 cursos profissionalizantes. E olha só, um lembrete muito importante para você que é aluno aqui da IFAC. Todos os produtos que você usa no seu curso, tudo aquilo que você quiser adquirir aqui, existe uma loja bem montada para você, com preços especiais para alunos, inclusive alguns deles até com preço de custo mesmo. Portanto, visite a IFAC, eu tenho certeza que você irá encontrar o curso certo para você. Rua Manuel Pereira Rula, 445, 3227-1611. 3227-1611 é o telefone. IFAC, a melhor escola de beleza de Bauru e toda a região. Nós estamos aqui na Galeria 21 Center, Loja 5. A gente está falando da JG Decorações e Garantia de Qualidade. A gente está aqui com o Sr. Geraldo. E a gente vai fazer uma promoção hoje em papel de parede. É um papel de parede diferenciado porque ele é importado, Sr. Geraldo. Exatamente. São papéis de alta resistência, papel lavável, papel que você pode colocar lá na sua parede, vai durar muitos anos. A vantagem é que você não precisa ficar substituindo sempre com uma pintura que tem que estar sempre renovando. Então, é um papel de alta resistência, são papéis de parede importados, de qualidade superior. E esses papéis nós estamos com uma promoção excelente. Certo. Esses rolos aqui, praticamente hoje ele custa R$ 490, R$ 390 o rolo. Eles estão sendo vendidos na promoção por R$ 290. Ele dá para 5 metros quadrados? 5 metros quadrados. Muito bem. Inclusive, tem 3D, é emborrachado. Do jeito que você quiser, você vai encontrar. E tem muitas amostras aqui na JG Decorações. Rapidamente, vamos falar do piso laminado do carro-chefe da casa. Então, nós temos piso laminado em estoque para atender você com rapidez, em promoção de R$ 98,00 por R$ 79,90. Produtos, ainda que o dólar está aumentando, a inflação está aumentando, nós temos produto para lhe atender. E, inclusive, instalado. Instalado, exatamente. Isso é muito importante. Galeria 21 Center, não é? Aqui na rua Gustavo Maciel 2180, na loja 5 do 21 Center. E o telefone? 3224 3010. Convite está feito para você conhecer a JG Decorações? Garantia de qualidade. Corre para cá. Aqui no Planeta das Essências, você encontra tudo para você mesmo fazer as suas lembrancinhas para perfumar sua casa, seu ambiente de trabalho. Vamos começar falando sabonete líquido, Karina. Isso, nós temos esses sabonetes líquidos com glitter nessas cores. Você pode decorar o seu lavabo ou até mesmo fazer a sua lembrancinha, como essa da Frozen. Olha só que bacana. E está pronto esse sabonete. Esse sabonete está pronto. É só você colocar a essência de sua preferência. Vai deixar bem cheiroso. Agora eu posso fazer eu mesma o meu sabonete. Essa aqui é a base. Essa é a base, que rende até 5 litros. E você dá a receita aqui no balcão. Nós damos a receita no balcão. É super fácil de fazer. É a receita para você ganhar dinheiro. Agora você chega até aqui. Você fala para a Karina. Olha, eu vi você na TV, na Rede TV Shop. E você vai levar esse brinde aqui, Karina. É um aromatizador de ambiente. Uma delícia. Cursos quarta-feira? Toda quarta-feira nós damos os cursos de sabonete, vela, cosmético. Das 2h30 às 5h. Endereço, Karina. Rua Araújo Leite, 17h50. Telefone. 3227-7809. Planeta das Essências, a loja mais cheirosa de Bauru. Mais uma vez estamos de volta aqui na Sempre Mais Negócios. Toda semana a gente está falando de um assunto diferente. O assunto de hoje é crédito pessoal. Vitor, muita gente acha que crédito pessoal aqui na Sempre Mais é somente para aposentado e pensionista. Mas não é. Não é. Crédito pessoal é para todo tipo de público. Nós temos o crédito pessoal com débito em conta, com cheque, com carnê. Temos prazos muito bons, até 36 meses. E temos taxas muito competitivas. Muita gente tem várias dívidas, várias contas por aí. Essa aí é uma oportunidade, uma possibilidade de unir tudo numa conta só por uma excelente taxa. Com certeza. Este produto serve justamente para isso. Para a pessoa consolidar as dívidas e sair às vezes daquelas dívidas muito alongadas, com taxas muito altas. Cheque especial. Cheque especial. É um exemplo dela. Que está altíssima. Inclusive vocês oferecem uma consultoria para escolher exatamente o melhor plano para a pessoa. A nossa equipe é treinada para isso. Para achar o melhor plano para você. Muito bem. Excelente oportunidade. Excelentes taxas em até 36 vezes. Agora eu quero falar do cartão de crédito. Que é uma grande novidade que a gente encontra na Sempre Mais. Isso, a gente já vem falando do cartão de crédito e é uma novidade mesmo. Este sim é para o aposentado e pensionista do INSS. É um cartão de crédito exclusivo para você. Com taxas muito boas, muito competitivas. Vem dar uma olhada no cartão de crédito, faça uma consulta conosco. Muito bem. A gente está aqui na rua? 13 de maio, 310. E o telefone? 3232-6056. Sempre Mais Negócios. Corre para cá. O seu carro merece o melhor. O seu carro merece prado, rodas e pneus. Aqui, além das rodas do aro 13 ao 28, você conta também com a restauração artesanal. Pintura personalizada de todas as cores, soldas e desempenhos. Agora eu vou falar para você de uma super promoção que eles estão fazendo aqui. Rodas, aro 17, a partir de R$ 1.100 a vista. Agora eu vou te dar uma dica. Chega aqui e fala, olha, eu vi na Rede TV Shop que você vai ter 10% de desconto nessa compra. Agora, se você quiser parcelar, facilidades para você. Em até 24 vezes nos cartões Master e Visa. Aqui você conta também com o sistema Leva e Traz. Vou passar o endereço para você. Avenida Aureliano Cardia 65, o telefone é o 3313-6540. Uma grande variedade para você. As melhores rodas do mercado você vai encontrar aqui. Prado, rodas e pneus. Quando falamos em qualidade, bom atendimento em pães, doces, salgados, tortas, bolos, é Tia Anastácia, casa de pães, é claro. E hoje nós vamos falar especificamente para você que gosta de um delicioso salgadinho no início da manhã, no meio do dia, no final da tarde, muita qualidade. Olha só a variedade. Tem tortas, tem quiches, tem também esfirras, mini salgados, coxinhas. Uma delícia. Agora, o Eduardo mostra esse balcão aqui de bolos. Olha só quanto bolo delicioso, bolos caseiros, são vários sabores. E é claro, sempre vale a pena frisar com a melhor qualidade, os menores preços e um ótimo atendimento. Lembrando também que todo domingo tem frango assado esperando por você. Sabe aquele frango com um temperinho muito especial? Você encontra também aqui na Tia Anastácia, casa de pães. O endereço, anota aí, Avenida Nossa Senhora de Fátima, 452, telefone é o 3223-1065. 3223-1065, qualidade para você. É Tia Anastácia, casa de pães. A casa do joalheiro tem a joia perfeita para aquele momento especial na sua vida. Agora, Aliança, que é o carro-chefe, uma grande variedade, né, seu Paulo? É variedade enorme. Desde o seu namoro até a sua mais alta boda, você pode vir aqui e escolher a sua aliança que a gente tem o par exato para você. Agora, conserto de joias, seu Paulo, como é que funciona? Nós temos a nossa oficina onde a gente confecciona as alianças, que ela pode fazer qualquer tipo de reparo na sua joia. Desde um simples ajuste de uma aliança para cima ou para baixo, até uma solda ou uma confecção de uma joia nova, a gente está preparado para isso. Olha, muito bom. Agora você formando. Anéis de formatura, uma grande variedade também, né, seu Paulo? Para todos os cursos, com todas as montagens, pedras naturais ou sintéticas, pode vir fazer que você não se arrepende. Posso trazer meu ouro também, né, seu Paulo? Pode trazer o ouro que a gente aproveita na confecção de qualquer peça. Para relógio, troca de bateria e de pulseira também? Venha que a gente tem a linha completa com estacionamento na porta, troca na hora. Endereço. Rua Gustavo Mancial, 2180, loja 14. Telefone? 3016-5576. Casa do joalheiro. Onde seu presente é sempre uma joia. E aqui no Alessandro Leto você encontra mais de 1.200 itens. São móveis, eletrodomésticos, estofados, cama, colchões, tudo para deixar a sua casa muito mais bonita. E eu começo falando para você de estofados, porque aqui você encontra uma variedade. Em modelos, cores, tamanhos e o melhor, nos preços também. A única variedade que você não encontra aqui é na qualidade. Todos os produtos, uma excelente qualidade. E a gente vai começar falando do Nery. Esse é o estofado Nery. É um dos campeões de venda aqui da loja Viviane. Estofado de 2,40 metros. Todo siliconizado. Molas no assento. Muito lindo. Temos todas as cores à pronta entrega no tecido suede amassado. Agora, se ele está grande para mim, Alessandro? A gente faz menor para você. Todos os tamanhos para você. Agora, o melhor de tudo mesmo, presta muito atenção nesse preço. 10 parcelas de R$199. Gente, 10 parcelas de R$199. Mas dá uma olhada nesse estofado, que maravilhoso. Olha o tamanho dele. Tecido, várias cores e a pronta entrega para você. Agora, presta atenção nessa novidade que é esse sofá cama, Alessandro. Isso aqui é uma novidade da loja. Sofá cama muito moderno. Um super preço, altíssima qualidade. Ele possui três regulares. Super fácil, não é pesado, mega confortável. E, gente, dá um detalhe, no pezinho dele. Ele é alto, lindíssimo. Agora, fala para mim, Alessandro, o preço? 10 parcelinhas de R$129,90. Gente, 10 parcelinhas de R$129,90. O endereço? Rua 13 de Maio, 455. Telefone? 3212-2844. Alessandro Eletro? Tudo para fazer você feliz. Se a economia do país está fazendo o seu coração bater. Brumax, Brumax, Brumax. Calma que aqui na Brumax, você tem solução. Além do chinelo, onde estresse, que vai fazer o seu coração bater. Brumax, Brumax, Brumax. Tem muito mais. Produto de higiene e limpeza? Preço de fábrica. Uma vasta linha de produtos. Tudo que você precisa para a sua casa, para o seu estabelecimento, aqui na Brumax você encontra. Preço de fábrica sem intermediário. Ceradeiras industriais, tapetes personalizados. Somos pioneiros no Brasil. Perfumadores de ambiente. Uma vasta linha de produtos para banheiro, toalheiro com alavanca, toalheiro autocorte, suporte para papel higiênico, saboneteiras, ou seja, uma empresa completíssima de produtos de higiene e limpeza. E tem muito mais. Está aqui a prova. Se você quer economizar de verdade, está aqui a prova. Popo de água com 2.500 unidades de R$ 75,00 por R$ 70,00. Isso é um preço fantástico. Bom, vamos fazer uma loucura? Vamos fazer aquele descontão que normalmente o senhor sempre faz para a gente, seu Gilberto? Olha, de R$ 75,00 para R$ 70,00 já é um preço muito bom. Vou fazer por R$ 65,00 para falar quem viu aqui na Rede TV Shopping. Isso é um preço que eu não encontro em Bauru e nem na região inteira. Mas tem que falar que viu aqui na Rede TV Shopping. Falando em loucura, desinfetante 5 litros para a gente queimar, para levar embora. O que o senhor pode fazer, seu Gilberto? Olha, 5 litros já é muito barato. Custaria R$ 7,90. Eu vou fazer por R$ 6,90. Ou seja, proporcionalmente, cada litro vai custar R$ 1,38. Isso você não encontra em lugar nenhum. Lugar nenhum, né? Na região inteira. Pode procurar que esse preço não tem, né? Exatamente. Não é à toa que a Brumax é sinônimo de GNN Pesa em Bauru e toda a região. E preço barato de verdade é aqui na Brumax. Duas lojas para verem me atender. Vigílio Malta 3,10 e 1º de agosto 12,37. Vem aí a Brumax, vem economizar de verdade. Agora, olha só que bacana. A galera toda se reuniu e veio aqui para o Hobby Boliche para se divertir na pista de boliche. E aqui você também tem as mesas de bilhar, a sala de karaokê, um espaço super bacana para você reunir sua família, seus amigos. Faça o seu evento aqui. Isso mesmo. Agora, para você que gosta de uma super promoção, elas continuam. Olha só, toda terça-feira, a cada hora jogada aqui no Hobby Boliche, você pode escolher 4 long necks ou 4 refrigerantes lata. Na quinta-feira tem promoção também. A cada uma hora jogada, você pode escolher uma porção de batata ou de pastel. Gente, é um lugar super bacana, onde você vai se divertir muito. E agora eu vou falar com você que é especialista na pista de boliche. Eles estão preparando um campeonato. É isso mesmo. Para você ter mais informações, você pode ligar 3233-7406. O Hobby Boliche fica aqui no piso L3 do Boulevard Shopping. Venha se divertir aqui, Hobby Boliche. E aqui na ótica cidade do Calçadão, você encontra sempre novidades e tem promoção também. Vamos falar das lentes da Kodak, Luiz. É uma grande novidade no Brasil, é uma lente com mais de 100 anos no Japão de tradição. E na compra do par da lente, você tem 50% de desconto no segundo par para o mesmo cliente. Comprou um par, no segundo par você ganha 50% de desconto. Uma lente maravilhosa, super qualidade. Muito boa. E também tem novidade nas armações. Nas armações. As tendências coloridas continuam, com várias cores, bastante forte. Recebemos novidades para o final do ano e já para o verão de 2016. E tem tanto feminino quanto infantil também, né Luiz? Infantil está sensacional. Bastante colorido, muito dinâmico. A meninada adora. Gente, várias novidades que você encontra aqui na ótica cidade do Calçadão. Vamos passar o endereço, Luiz. Calçadão 756. Telefone? 3206-3379. Ótica cidade? Óculos é a nossa especialidade. Vem pra cá. A Nova Ambiental, você já sabe, só fabrica móveis de primeira qualidade, tem os melhores preços e um ótimo atendimento. E hoje eu e o Ricardo viemos visitar, inclusive, o Pedro, que é um cliente da Nova Ambiental. E por que nada melhor que um cliente para falar? Como é que foi aí a questão da expectativa, prazo, qualidade, hein Pedro? Show de bola, show de bola. Se fizeram a cozinha nossa aí, vocês podem reparar, ficou perfeita. Os móveis planejados, a porta de passagem ali ficou excelente. Cozinha, banheiro, quartos, sala, tá tudo perfeito. Na verdade, a Nova Ambiental fez a casa inteira. A casa inteira, a casa inteira. Ficou show de bola. Flexíveis no preço? Muito bom. Que legal. Pode cotar que dá diferença, hein? Prazo de entrega? Perfeito, conforme combinado. Olha que maravilha. Então você que tá nos assistindo, precisa colocar móveis de qualidade na sua casa, é Nova Ambiental. Anota aí o endereço, Avenida Rodrigues Alves, 3463-3206-5363. É o telefone 3206-5363, Nova Ambiental e Móveis de Qualidade, é aqui. E agora a gente vai falar do Regia, assessoria empresarial. A gente tá aqui com o Marlon, responsável pelo setor de escrita fiscal. Vai explicar melhor pra gente o que é isso, né Marlon? Isso mesmo. O setor de escrita fiscal é responsável pelos registros de entrada e saída das empresas. E também por atender as normas estaduais, municipais e federais. O diferencial do nosso escritório seria a segmentação de empresas, comércio, indústria e serviços. Por manter uma maior organização e controle dos registros fiscais. Muito bem. Vamos falar também do abatimento e do crédito fiscal, que é muito importante, né? Isso mesmo. O abatimento, ele é realizado pelas notas fiscais de devolução na entrada e também pelos impostos retidos nas notas. O crédito fiscal, ele é realizado nas notas de compras, cuja finalidade seja a revenda. Sendo assim, reduzindo a carga tributária das empresas. Muito bem. Mais informações. Nós estamos aqui na rua... Agenor Meira 1470. E o telefone... 3224-3877. O convite tá feito pra você conhecer a Regia, assessoria empresarial. E toda semana você encontra ofertas incríveis aqui no Móveis Brasil. E é claro que essa semana não é diferente. Presta atenção que a gente vai falar de produtos que estão em alta. O pessoal procurou e aqui você encontra o melhor preço com qualidade. É claro que a gente vai falar de cristaleiras e bar. Aqui a gente tem dois modelos, mas eu vou mostrar mais pra você. Esse daqui, ó. É a cristaleira Charme. Duas portas, três prateleiras, toda de vidro. O material todo em MDF e em MDP. Num preço sensacional. 10 parcelas de R$ 76,50. Isso mesmo. 10 parcelas de R$ 76,50. Num produto pra deixar a sua casa lindíssima. Agora, pensou em bar? Pensou em bar a gente tem dois modelos aqui. Mas eu quero mostrar esse de canto, ó. Duas portas, dos dois lados. Dos dois lados você encontra a Dega. Um produto lindíssimo. Sabe por quanto? 10 parcelas de R$ 55,00. Presta atenção, gente. 10 parcelas de R$ 55,00. Tudo isso pra você aqui no Móveis Brasil. O endereço rua 1º de agosto, 640. Telefone 3232-6145. Móveis Brasil, sempre com você. A solução completa na qualidade da água pra você e pra toda a sua família, é claro, você encontra aqui na Purifique. Carlinhos, inclusive pra residências e empresas também. Comercial, o que você precisar. O que precisar a gente vai encontrar, inclusive, isso aqui substitui galão de 20 litros. O único aparelho do mundo que substitui o uso de galão de água de 20 litros. Dois elementos filtrantes. Sensacional esse produto. Inclusive, vamos falar de uma promoção agora, nesse produto aqui, Carlinhos. Purifique Natureza. Compacto, leve. Você leva pra onde você quiser. Preço? 320 reais. Pra cliente de TV Shopping? Apenas 290. 290. Esse outro produto aqui, eu achei muito bacana. Você pode levar pro sítio, fazenda, com elemento filtrante também. Preço dele, Carlinhos, vamos lá. 125 reais. 125. Vamos fazer 115, tem problema? Pra cliente de TV Shopping, fazenda. Tem que falar que vinha na TV Shopping. 115 reais. Lembrando que você dá uma consultoria completa. Inclusive, atende na casa da pessoa também. Sim, é só ligar que nós vamos até você. Muito bem, a gente tá na rua. A Genormeira, número 860. E o telefone? 3227-4379. Purifique o melhor da água.